Oi você, sou a Rogério Pai Vassim e hoje a gente vai falar sobre essa caixinha aqui. Eu quero ver a experiência quando eu tô ansiosa pra ler. Vou deixar aqui no card aqui em cima, quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá. E hoje eu tenho uma participação especial aqui da produção que está do outro lado, que é Lívia e Sté. E isso aqui, gente, foi resultado da primeira caixinha, repito pra vocês. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá pra vocês pegarem essa ideia pra família de vocês. Uma outra coisa também, quem não viu ainda, vê o Papo Legal Quiz, que tem várias coisas. Tudo isso a gente faz, a gente gosta de fazer aqui na família, pra gente ter assuntos, pra gente conversar, pra criar laços profundos com a nossa família. E aí eu tô compartilhando isso com você, porque pode servir também de bênção, muitas bênçãos pra sua casa, esse nosso grande, grande desejo. E como é que a gente vai usar então essa caixinha aqui? A gente usou a primeira caixinha pra colecionar felicidades e bênçãos e dessa vez a gente vai colecionar gratidão por três itens. E como é que será isso e por que será isso? A nossa identidade não é tão construída e a gente fica muito fragilizados com o que os outros pensam sobre nós, em relação ao que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. E aí a ideia dessa caixinha, a gente vai fazer agora, vai ser o seguinte, a gente vai escrever nela, nossos papeizinhos todos os dias, a gente vai escrever, eu sou grato porque eu sou, porque eu tenho e porque eu posso. Eu sei que isso pode parecer um pouco boçal, você falar de você, eu sou, eu tenho, eu posso. Aí você pode dizer, mas Rogério, isso vai gerar orgulho, você é uma pessoa orgulhosa, por quê? Eu vou começar a dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a ausência disso gera uma outra coisa também, que é a instabilidade emocional, é a insegurança. Depois de conversando com a Esther agora, ela falou o seguinte, que eu achei bem legal, a questão de orgulho é quando você se compara com outra pessoa, você se coloca superior à outra pessoa. Eu sou isso e você não é, eu sou melhor que você e você não é, essas coisas. E a proposta dessa caixa não é fazer isso, não é inflar seu ego, mas é firmar o seu ego numa rocha, que são as palavras e são as promessas de Jesus Cristo na Bíblia. Eu acho muito importante essa questão desse projeto de ver, de ter a clareza de quem você é, o que você tem e o que você pode, porque é algo que vai formar a base do ser humano. Nós temos crenças e essas são crenças formadoras para cada pessoa. E é onde o inimigo vai tentar, gente. Uma outra coisa também é que essa pergunta, eu sou, quem você é? É muito difícil de responder, a gente fica inseguro. Tenta fazer isso com algumas pessoas, pergunte para algumas pessoas assim, quem você é? E geralmente a gente vai dizer, ah, eu sou professor, eu sou pai, mas sobre nós mesmos, ou sobre as nossas qualidades, as nossas virtudes, a gente tem dificuldade. Porque isso pode soar a questão de orgulho do que a gente faz. O próprio Jesus foi tentado nisso. O inimigo quis trazer essas dúvidas de se é filho de Deus, dar-te-ei, aquilo que você é e aquilo que você tem e aquilo que você pode. É muito presente nas pessoas hoje. A gente fica muito seguro com a opinião das pessoas, a gente fica muito seguro com o que os outros estão pensando de nós, o que as pessoas acham de nós, pensam, falam, tudo mais. E esse foi o exemplo que o Senhor nos deu, de estar firmado na palavra e ter a clareza de quem nós somos. Assim nós vamos combater todas essas tentações que o inimigo vem trazer, opiniões de pessoas, tal, você precisa ter essa clareza, né? Isso, imagina você todos os dias escrevendo algo sobre você. Eu sou isso, eu tenho isso, eu posso. Precisa sim reafirmar a nossa identidade, dizer quem nós somos, quem nós temos e quem nós podemos. Então a ideia é a gente fazer todos os dias, né? A gente escrever no papelzinho o que é que eu tenho, posso e sou. E sou. Depois no final, né, a gente vai olhar as cartinhas e a gente vai se lembrar dos momentos, se lembrar o que ser agradecido, de me deixar ficar reclamando. Porque eu, eu tô entrando um pouquinho nessa gravidade, ela sensação horrível. E eu fico mais reclamando nas coisas, entendeu? Aí eu não gosto muito. Daí depois eu vou perceber quantas coisas eu posso ser grato, como na música que meu pai toda vez ele canta na caixinha de bênçãos. quantas, quantas coisas, quantas são. E eu quero ver a experiência quando eu tô ansiosa pra ler as caixinhas, o que cada um escreveu, porque eu quero perceber as coisas que Deus fez por mim, as coisas que eu sou. E por meio desse projeto a gente vai poder relembrar todos os dias de quem nós somos, o que nós podemos fazer e o que nós temos, não como orgulho, mas de uma forma humilde, por meio da palavra, por meio de ter a clareza, por meio da vida do Senhor em nós, né? E depois de dois meses, a gente relembrar tudo isso, quando nós, geralmente a gente faz um jantar especial e abre relembrando tudo que a gente escreveu e é um momento muito especial como família. É um momento marcante, né? E eu gosto muito desses projetos em família que vem sempre edificar algo novo. Então, espero que essa caixa ajude a sua família. Esperamos também que ajude a nossa família e depois a gente vai fazer um outro vídeo falando da experiência dessa caixa nesse sentido de sou, tenho e posso. Todos os dias nós vamos colecionar uma gratidão pelo que eu sou, tenho e posso. E para você entender, concretizar essa ideia, para não ficar tão abstrata, eu vou mostrar três exemplos que a gente fez aqui, tá bom? Então tem aqui o Diz Té, assim, ela botou, agradeço porque sou linda, tenho uma família e posso conversar. O meu eu coloquei assim, porque agradeço, ups, agradeço porque sou amado por Deus e pela minha família, tenho paz e posso conversar com Lívia e Esté. E o de Lívia ficou assim, ó. Agradeço por ser filha de Deus, por ter a presença de Deus disponível e posso edificar meu lar. E aí, o que vocês acham de fazer isso também com vocês? Deixa o comentário de vocês aqui embaixo que a gente também está muito curioso para saber como é que é a experiência de vocês. E não se esquece do like, viu? De colocar o like também esse vídeo, é muito importante para esse canal, para mais pessoas poderem visualizar o canal. E se inscrever também, viu, gente? Isso. Se inscreve aí. Então? Ok. Tchau. Tchau. E o que você acha que vai acontecer com essa experiência. Escreva aqui embaixo o que você espera. E também, se você fizer isso quando na sua casa, deixa o comentário também para nós. Será um prazer ler o teu comentário. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.